E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível E hoje estamos aqui para testar o iniciozinho de Pokémon Clear Ocean, galera Mais uma hack recomendada por vocês, que vamos dar uma conferidinha aqui pra ver se é bolada mesmo Vamos lá então iniciar, até onde eu li a descrição, não li muita coisa, é uma hack, galera, de Emerald Baseado no Emerald, mas tem iniciais, algumas características de canto Já é interessante isso, mas vamos ver quanto muda Parece não mudar muita coisa, não tinha muita descrição de mudanças Mas vamos ver, vamos aguardar, galera, esse iniciozinho aqui Garoto ou garota? Garoto é basicamente, galera, o visual clássico, só que com a roupinha azul Minha tem um pouquinho mais de variedade, porém não muito Só que da última vez eu acho que eu escolhi o carinha Mas é um achismo bem vago, galera, bem vago, bem incerto, bem sem convicção Porque faz tempo que eu tenho convicção, galera, sobre essas coisas aqui Não sei porquê, conforme os anos estão passando nesse canal, menos convicto eu fico Sobre as minhas escolhas aqui, minhas emoções estão piorando com o tempo Sinto que daqui a algum tempo, galera, eu vou subir do canal porque eu vou esquecer esse problema que existe Deixa eu passar pra cá Continuar por aqui Que coisa horrível Deixa eu passar pra cá e falar com a minha mãe E aí, minha mãe tá de boa, tá suave E tá na tranquilidade, minha querida É nóis Já pensou agora, falar com a sua mãe desse jeito? Talvez alguém fale, talvez alguém fale Não é isso aí, minha velha É nóis, rapaz É nóis, genitora Deixa eu passar pra cá, tá bom Tá bom, chega Chega, chega Isso é um pouco vergonhoso As pessoas estão com vergonha alheia agora Deixa eu conferir um pouco aqui, galera, no meu relógio Vamos lá colocar a qualquer horário mesmo Esperar a minha mãe chegar aqui agora E entrar no meu quarto sem bater na porta Que é uma coisa muito deseducada Você poderia me pegar na situação ruim aqui, mamãe Podia me colocar Podia me pegar aqui mandando aquele Eu ia dizer que era mandando um recado pro crush Mas ninguém manda um recado pro crush Tão, né Vamos dizer Preocupante A mãe não pode ver, né Você mandando A não ser que ela chegue por trás e veja a mensagem Aí talvez seja um problema Mas fora isso Lá vai me impedir de sair aqui Tá certo Vamos lá então falar com o nosso amiguinho aqui, galera Que vai estar lá em cima no quarto Tá, vamos lá então Tudo normal pro engoto, né, galera Tudo bem idêntico A original Vamos falar aqui com o palhacista De roubar a pokebola dele Ele vai aparecer Nos impedindo aqui, galera De cometer o assalto Ok Não vai ser dessa vez que traremos a vida do crime, não Infelizmente Infelizmente é fogo Beleza Vamos deixar ele aí, galera Precisa roubar mais uma vez Sem sucesso E vamos embora agora A gente pode salvar o professor, galera Tranquilamente A gente já tá observando ali a desgraça Obviamente sem intervir, né, galera Como qualquer brasileiro faz Tô brincando A maioria das pessoas ajuda Sempre tem muito mais curiosos Do que pessoas que ajudam Mas é porque Já tem alguém ajudando normalmente Vamos colocar aqui E pegar o Charmander Galera que eu sou criativo Nunca peguei o Charmander antes Para nada Primeira vez que eu uso o Charmander Para alguma coisa Primeira vez Primeira vez Quem não conhece o canal Tá chegando aí Procurou o Pokémon Clear Ocean No YouTube E saiba Que eu nunca usei o Charmander Antes Nesse canal Nunca Vamos lá Se alguém falar diferente Nos comentários É porque eles querem Me humilhar É isso Essa que é a verdade Beleza Vamos lá então Acostumar aqui Agora o nosso trajeto E vamos pra onde? Um lugar de normais Eu não tenho nada modificado Por aqui Por enquanto Eu acho que a gente vai ficar tudo na normalidade Vamos ver que Pokémon diferentes tem aqui Por exemplo Pode ser interessante Tá Vamos dar o Rolopeita aqui Rapidinho Acho que eu tenho que fazer uma coisa pra cá Ou posso ir direitão Acho que eu posso ir direitão Aqui se eu bem me lembro Faz algum tempinho Por alguma razão Galera Que eu não jogo uma Rack de Emerald Faz um tempinho já Não foi recente A última vez que eu joguei Uma Rack de Emerald Foi recente? Eu joguei muito de FireRed Eu lembro disso Mas de Emerald Eu tenho a impressão Que já faz um tempinho Que eu joguei a última Não foi não? Bom Vamos lá encontrar No Cival Se bem que eu geralmente Eu gosto de treinar um pouquinho De frente a ele Porque ele pode estar Num nível meio bizarro Na verdade o nível dele Deve estar 5 Porque nada Tá mudando muito de nível Então talvez Devesse estar conferindo Um pouco melhor Nesses matos Pra ver que Pokémon diferentes Eu posso encontrar por aqui Se é que eu vou encontrar Alguns Pokémon diferentes Eu sei que a história É um pouco diferente também E eu vou encontrar Alguns personagens clássicos Aqui também Lembrei Dessa peculiaridade Temos um Zigzagoon aqui Mas por enquanto Tá bem convencional Inclusive o mapa Eu gosto que eles mudam um pouco O mapa Aparentemente não é o caso Aqui Pelo menos não no princípio Tem um visual Bem clássico Do Emerald mesmo Vamos lá Dar mais um scratchzinho Nosso amigo Zigzagoon Coletora de itens Doadora de itens Geralmente ele é Bem útil nesse processo Tá bom Vamos pegar esse level C Eu gosto do andar Dessa linha Olha o andar Como é rebolativo Ok Interessante Então apesar de ser rebolativo Ele também tem um Q De verídico Não tem uma Passa uma verossimilhança Nesse andar aqui Tem um Q De realismo nele Não é isso? Inclusive de costas também Mais de frente É mais engraçado Claro Tem um povo que anda De fato assim Que você vê Esse personagem Tá andando Galera Gostei Gostei como eles Solucionaram isso Ficou interessante mesmo Deixa eu passar pra cá É um pequeno detalhe Mas Tem que ser Considerado também Vamos continuar por aqui Falar com o nosso amigo Nosso rival Olha o escorto dele Galera Vai skin Que bonitinha Mas vamos sentar a bolacha nele Ou vamos tentar um growl Pra quem não sente Bolacha muito na gente Sentar a bolacha nele Nossa Muito pouca a bolacha Talvez o growlzinho Galera bolada Pra ele sentar pouca bolacha Na gente Será que ele vai de witchdraw Aqui? Caraca Para Eu tenho que usar Uma poção agora Quanto eu tomo de dano normal? Tô tomando dois Eu quero tomar um Quanto que eu faço Pra tomar um Tem que ser mais Quero tomar um só Não Dois não É um Tô me arriscando um pouco Aqui Galera né Não tô conseguindo Dar aquele Me dê um Essa vai ser a última vez Que eu vou tentar Ok? É Não tá adiantando muito Tá Ele só me dá O máximo que consigo dar nele é dois Melhor ele dar em mim é dois E agora deu três Aparentemente Mas tudo bem É o que a gente tem pra hoje Saco Tentamos uma estratégia diferente Galera Mas descobrimos aqui Que estratégia não dá certo O negócio é tentar Sair pra bolacha Bem e pronto Essa é a melhor ideia No big game é uma estratégia De quando eu cobrir Tá uma música bem diferente Mas tá me incomodando Tá muito louca Derrotamos Pegamos o Ember Aqui como um golpe novo Usamos o nosso item Iniciariamente Mas tudo bem Galera Não é séria ainda A gente pode usar qualquer coisa Aqui de qualquer jeito Aqui pode jogar pra cima Jogar na testa Todinha um Transeunte Tudo tranquilo Não é esse Vermeeradjoy Na sua testa Não é tanto nós Que a gente tem carinho Tem afeto Você a gente respeita Respeitamos todo mundo Vermeeradjoy Claro Tô brincando Vermeeradjoy Não joga na cabeça De ninguém não A não ser que Tá de uma incomoda A não ser que Gosta de pagode Dispassa não Sabe que pagode Eu até gosto Pagodinho Quando é bom Funk é difícil Como eu já falei Algumas vezes Várias vezes Aliás É difícil Eu sou um funk bom Não sei nem se existe Talvez existe Mas realmente É difícil É difícil Vamos passar pra cá Falar com o professor Carvalho Trocar aquela ideia Obter as pokebolas Mas falar mal de funk 2018 É muito clichê Muito clichê Não é isso Professor Carvalho Deixa eu ralar peito agora Deixa eu ralar peito Com o meu andar Aqui Muito tirador de onda Não é isso aí mamãe Você viu isso aqui Começou andando por aí De uma forma Pitoresca É isso aí mamãe Aqui por alguma razão Eu já tinha terminado De falar Pegamos os running shows E vamos sair correndo Agora feito um imbecil Por todos os lugares Aqui Lá vamos nós Vamos correr Olha o cabelo Galera Aqui o cabelo se mexe Não tem muito realismo Nesse cabelo O cabelo fica quase Na verdade Mas ainda assim Interessante Apesar de ser meio maluco Que ele se balança demais Eu acho Parece um acrano de cavalo Ainda assim é legal também Ele realmente teve uma atenção Glória ao criador A essas skins aqui Talvez justamente Porque o jogo Não muda muita coisa Além das skins No começo E os inenciais Ele teve um cuidado Especial nisso aqui Talvez porque seja A principal temática Do jogo A mudança de skins Talvez Talvez Porque de fato Teve um tempinho aqui Teve uma dedicaçãozinha O que merece Os parabéns Aqui não parece Grande coisa Eu sei que ela Parece meio Vamos dizer Desimportante Irrelevante Mas é legal Eu gosto desses Pequenos cuidados Não quer dizer Que por isso Vá jogar uma hack assim Que não tem tanta Diferenciação Mas que com certeza Me agrada Me agrada Vamos lá Me tem mais o ainda Eu quero chegar na próxima cidade Para ver se algo muda lá Antes de terminar Esse vídeo por aqui Até vai estar curtinho Ainda acho que tem 10 minutos de vídeo Galera Por aí Alguma coisa nesse sentido Ok Será que eu pego As frutinhas? Pegar frutinhas? Rapaz Muito cedo Vamos lá Vamos lá Gember Na cara do Zig Zagun Deita aí Zig Zagun Meu garoto Level novo Para Charmander Charmander é bolado Chegando no level 10 Aqui agora Com muita rapidez Derrotou o Teron Numa Bulachada Só E é isso 48 contos Pela vitória A gente passa pra cá Tem essa menina aqui Chega aí Querida Talvez eu quisesse Dar uma olhada No primeiro ginásio Também Nosso primeiro ginásio Não tá perto Tem que atravessar A floresta inteira Pra chegar até lá Mas não seria De todo ruim Também Mas o ginásio Deve ser igual Será? Talvez tenha Uma skin diferente Galera Uma treinadora Diferente no ginásio Por exemplo Que não A Roxane clássica Vamos lá Shormish Entra aí No fogo Todo mundo aqui Entrando no fogo A vontade Level 10 Mas a próxima cidade Com certeza Eu vou dar uma conferida Vamos até lá Eita Oxa Me deixa andar aqui Sai da frente Zigzagum Meu garoto Deixa eu passar pra cá Chegamos na cidadezinha Comparar nossos pokémons Aqui A gente tá quase 100% Essa menina tá suspeita Aqui Querida Qual é a tua? Tá diferente Não lembro de tocar Essa roupinha aqui não Ok Tá Ela mandou um texto Que era bem similar Mas essa roupa dela Não me é comum Não me é comum Ela vai mostrar o ginásio Do papai Ela tem que fazer a quest De palhaço Galera Do Do Ollie Fazer a quest De ajudar ele Aquela bagaceira De pegar o pokémon De usar ali O cheat dele Pra pegar o Haltz Né clássico E aqui tá idêntico Eu não tô prestando atenção Nos textos Que novidade Mas Me parece Pela minha leitura dinâmica Os mesmos Ou pelo menos Nada se modifica De uma forma Que eu penso Nossa que diferente Ou seja O cerne mantém-se igual Vou fazer o seguinte Vou dar um cortezinho No vídeo Vou tentar jogar Uma partezinha Aqui Olha galera O visual Entretanto dele É diferente Realmente O criador Ele é bem Preocupado Com as diferenças estéticas Aqui Das skins Que é mais um skin Diferente aqui E mais um skin Interessante Apesar de parecer muito Com a skin Do rival Do touro Normal Não consigo dar Muito dano Aí não né É Vai ter que pegar No cheat mesmo Mas é isso Vou dar um cortezinho No vídeo Agora a gente volta Quando estiver chegando Próximo da Roxane Ou seja Vai dar um bom pulo Aqui Porque eu quero ver Se a Roxane Continua igual Ou não Ok galera Chegamos aqui Na velocidade Muito louca Perceba só A gente tá aqui Na velocidade Da loucura completa Mas Vamos fazer Vamos dar uma Chegarinha no ginásio Pra dar aquela Conferida que eu falei Pra vocês Porque eu não consigo Vencer o ginásio Porque é só Chegar na Roxane Sem enfrentar ninguém Ok Assim Não é possível Ter na Roxane De sempre né Deixa eu ver galera Se a skin dela Em batalha é diferente Não vou enfrentar ela Porque eu não consigo Vencer Mas beleza Então vamos terminar Esse vídeo por aqui Galera que não Quero ter o desgosto E ver o Charmander Morrer né Infelizmente Não quero ver Só vim aqui Pra dar uma conferidinha Mas a skin dela É acidente Que é da cidade Também Por enquanto galera A hack da impressão De ser a classe clássica Dos hacks Que mudam muito Pouca coisa Que mantém-se bem Condizente Com o jogo Tradicional Mas mudou Uma coisinha Outra Um floreia Outra Pra mudar Um pouco A experiência Tem valor Pra algumas pessoas Esse tipo de experiência Mas pra mim É pouca coisa Não é muito Meu gênero Proferiria jogar Um original Normalmente Mas enfim Pode ser bem interessante Também a experiência Para muitas pessoas E tá aí Pokémon galera Clear Ocean Pra quem quiser jogar Só procurar Muito fácil de encontrar E é isso Se quiser deixar o gostei Aqui embaixo Eu agradeço Por compartilhar o vídeo Com os amigos Mais ainda Na descrição E redes sociais Se inscrevam no canal Pra fazer mais vídeos E cliquem na sinetinha Para notificações Um grande abraço A todos Charmander Nesses pulinhos Aqui nessa velocidade Tá esquisito E fui Tá dando até uma munívia